Não chegando, será não? Não chegando, será não? Chega lá o bilhão Y Vamos dar uma mão Nós vamos cantar esse samba aqui no começo E vocês vão vir junto agora com a gente Isso é Fundo de Cristão Não vão vir fazer tanta desigência Não tem que eu sou pobre rapaz Não tem que eu sou pobre rapaz Não tem que eu sou pobre rapaz Você só pensa em o dinheiro Tudo que você deu você quer Aqui eu penso em saltar e da velha Aqui confia que é a mulher Às vezes eu estava fora ao meu lado E achava bonito não ter o que correr Enquanto ele ia fora enganado Dizia que eu ia iniciar e valer A velha só tinha menor qualidade A velha que era mulher de verdade A velha só tinha menor qualidade A velha que era mulher de verdade Eu esta aqui só você Você só pensa aí O dia que é bom, eu vou beber hoje em dia Ai meu Deus, que saudade da Amélia Aquele dia que era a mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que morrer Enquanto me via a força e a dor Me enchia o rejeito e a espadinha Amélia não tinha menor pra idade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor pra idade Amélia que era mulher de verdade